O que é que parece esta iniciativa, este apoio da terra? É uma iniciativa muito boa, é sempre um prazer e uma honra para mim estar ligado a isto e é com muita alegria que vejo estas pessoas contentes por verem o jogo deportivo e gosto também de ver o meu nome ligado a estas iniciativas, é sempre bom. O jogo hoje como é que correu? Foi um jogo complicado, já sabemos disso, o Atlético de Lobão é uma equipa muito boa, uma equipa experiente, tem bons jogadores, já sabemos que ia ser complicado e o empate acabou por ser bom para nós para continuarmos na luta. Tu também chegaste a jogar no torneio Inter-Bernos da Junta Freguesia? Sim, é verdade, tive, joguei ainda há alguns anos no torneio, é um torneio muito bom para os jovens, um torneio que dá para fazer novas amizades, dá para os meus se divertirem e é sempre importante estas iniciativas. E agora, da tua parte, a época está quase a acabar e ainda falta conseguir o objetivo, não é? Sim, agora o objetivo principal é a permaneção deportiva, é para isso que trabalhamos todos os dias, é para conseguir isso o mais rapidamente possível, estamos no bom caminho, já tivemos um bocado de mal e agora já conseguimos dar a volta por cima, agora é continuar a trabalhar todos os dias para conseguir o nosso objetivo que é a manutenção. E o teu futuro? O futuro não sei, tenho contato com o Atlético de Madrid por mais de três anos e vou esperar no final para resolver como empresário o meu futuro e certamente que será o melhor para mim e o melhor para o Atlético de Madrid.